Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível. Eu me chamo Elton, estou aqui mais uma vez na feira da Sulanca de Caruaru, hoje no setor do Paraguai. Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube, te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Não se esquece, gente, de dar o like, comentar e compartilhar, tá certo? Isso é muito importante. Pessoal, também, cada comentário de vocês, cada engajamento que vocês fazem, faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e divulga nossos vídeos pra mais pessoas, tá certo? Bora lá pra mais um vídeo. Pessoal, essas bolsas que tem aqui, ó, na ADS Bolsas. Vamos ver que coisa mais linda é essa daqui, ó. Essa aqui, ela fica no valor de R$ 75,00. Tem esse detalhe aqui, tem um chaveirinho. Muito bonito, bem trabalhado. Tem a alçazinha pequena aqui, ó. Ferragem boa. Zíper ótimo também, ó. Toda forradinha por dentro, tá vendo? Tem a alcinha também, que pega de lado, ó. Pra você que gosta de usar ela de lado, com a alça maior. Acompanha a alcinha. Tem o bolso central, que é o do zíper, né? E três compartimentos na parte de dentro. Toda forradinha. Muito bonita. No valor de R$ 75,00. E também tem outras cores dela. Tem ela telha. Tem ela marrom. Tem ela preta também, ó. A preta como é bonita. Muito bonita ela. Tem a preta. Tem essa cor aqui também, ó. Tem ela rosinha. Todas elas acompanham esse chaveirinho aqui, ó. Muito bonito. Fica no valor de R$ 75,00 isso daqui, tá certo? Tem essa cor aqui também, ó. R$ 75,00 qualquer uma dessas aqui, tá bom? Pessoal, também tem essa outra opção aqui, ó. Também leva um chaveiro aqui, ó. Com a marca da bolsa. Muito bonito. Toda detalhada aqui, ó. Tá vendo? Atrás. Ela também tem um bolsinho aqui, ó. Muito bonita. Um tamanho bem bom. É tipo uma maletinha, né? Essa também fica no valor de R$ 75,00, gente. Deixa eu abrir o zíper aqui pra vocês verem. Vou tentar mostrar dentro pra vocês verem como é que ela é. Olha, gente. Dentro ela é assim, ó. Tem um bolsinho lá com zíper. Toda forrada. Tem a divisória aqui no meio. Também vem a alça. Pra você colocar ela de lado, né? Pra quem gosta dela maior. Toda forradinha. Bem bonita. Ótimo acabamento. Vá o chaveirinho. Ferragem muito boa também, ó. Ferragem dourada. Daquela que não... Ela não destaca e não escurece fácil, não, gente. É muito boa. E ótima qualidade. Essa também fica no valor de R$ 75,00, tá certo? E tem várias cores dela. Tem cortelha. Tem essa outra cor aqui também, ó. E tem ela preta também, tá certo? Essa fica no valor de R$ 75,00. Pessoal, também tem esse modelo aqui, ó. Vê que coisa mais linda isso daqui. Com a alça no mesmo material da bolsa. A ferragem dourada. Também vem esse detalhe aqui, ó. Que é muito bonito. Com essas perolazinhas aqui, ó. Tem um bolso na frente com zíper. Aqui, ó. Toda forrada. A parte de dentro também, ela não tem divisória. Só tem um bolsinho ali com zíper, ó. E sem divisória. Também vem a alça maior. Ó, pra quem gosta de zíper, ela é maior, tá certo? Essa também, gente. Fica no valor de R$ 75,00, tá bom? R$ 75,00. Também tem outras cores, ó. Tem ela nessa cor. E também tem ela nessa outra cor aqui, tá certo? Fica no valor de R$ 75,00 essa aqui também. Também aqui na VES Bolsa, gente. Eles entregam em excursão e atacado a partir de 5 peças, tá certo? Entra em contato com ele. Eu vou passar o zap. Você entra no grupo do zap dele e ele sempre manda novidades. Tudo que tá chegando de novo pra vocês verem, tá certo? Pessoal, também tem essa daqui, ó. Tipo um sacolão. Ela é grandona. Essa fica no valor de R$ 78,00. A alcinha no mesmo material. Esse zíper aqui, eu vou ver se é um bolso, gente. Ou é só fake. Também vem a alça maior, se você quiser. Eu venho com dois bolsos, ó. Dois compartimentos. Todos os dois com zíper. Eu vou abrir pra vocês darem uma olhadinha como é que é dentro. Olha, gente. Tem um compartimento aqui. Todos os dois compartimentos são com zíper, tá certo? Aqui, ó. Tem um bolsinho com zíper também lá dentro. Também vem a alça. Pra você que quer ela maior. Também acompanha um chaveirinho, ó, da marca. Vem com chaveirinho. E também vem com a alça, se você quiser ela maior. Essa daqui, ela fica no valor de R$ 78,00. Esse zíper aqui é só fake, é só decorativo. Pra a bolsa ficar mais bonita ainda, né? Essa aqui fica de R$ 78,00, tá certo? E tem outras cores também, ó. Tem telha. Também tem marrom. Tá certo? Pessoal, também tem essa daqui, ó. R$ 75,00. Muito bonita. Tem esse bolsozinho aqui na frente. Aqui, ó. Toda forrada dentro, tá vendo? Ferragem dourada, ela. Com essas costuras aqui, ó. Muito bonita. Ótimo acabamento. E eu vou abrir ela aqui pra vocês verem como é que é dentro, tá bom? Pra só olhar aqui dentro como ela é, ó. Ela vem com a alça maior também. Tem um bolsinho com zíper. A divisória do meio, ela tem zíper também, tá vendo? E a outra divisória do outro lado. Aqui, ó. Muito bonita ela. Atrás também tem um bolso. Essa também, gente, fica no valor de R$ 75,00, tá certo? R$ 65,00. Muito boa, muito bonita. E também tem ela outras cores. Tem ela preta. Tem ela preta, tem ela telha e tem ela beige, tá bom? Aqui, ó. Vocês vão ver essa bolsa aqui, ó. R$ 30,00. Vê que bolsa bonita. Ela é toda desenhada. Material bem macio. Um precinho ótimo. Essa marca aqui, ó. Atrás, gente, ela tem o bolso com zíper, ó. Muito bonita ela. E com o precinho ótimo. R$ 30,00. Vê que coisa mais linda. Você já sai com a bolsa da moda e com o preço ótimo aqui da DS Bolsa, tá certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube pra te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.